Pronto, agora você tem o Zohuan pré-configurado para seguir com a utilização dos aplicativos. Mas antes, é importante criar, editar as informações da sua organização. Então vamos primeiramente ver a primeira parte das informações da organização. E aí você vai ter os dados como a sua marca, você pode editar o nome da sua marca, da sua empresa. E aqui nós já temos o URL que você sempre vai utilizar para acessar o acesso direto via navegador. Guardar. Então percebe que o idioma, em primeira instância, ele está como português. Nós podemos alterar o idioma na parte inferior, clicando em informações regionais e editar. Então vamos selecionar o nosso fuso horário. Nosso caso já identificou automaticamente o fuso horário que estamos. E o idioma, o idioma a gente coloca aqui português. E podemos salvar novamente. Ok? Então essa é a parte de organização das informações. Você adiciona o seu celular, o seu website. Bom, aí você coloca os endereços, o endereço da sua organização. Ok? E pronto. Podemos salvar novamente. A parte de autenticação de SAML, ela serve para empresas que querem autenticar com outro formato, né? Em formato XML, aquelas que usam Active Directory. Então essa parte aqui você pode ver mais para frente se interessar. A parte de autenticação de SAML, ela serve para empresas que querem autenticar com outro formato, né?